Fala, fala galerinha! E esse é só... Eu sou o Norberto E esse é mais um Elefante Literário Com comentários sobre o sorriso da hiena De Gustavo Ávila Imagina a seguinte situação Você tem 8 anos de idade E está dormindo em casa De repente, alguém lhe pega E lhe amarra numa cadeira E tapa a sua boca E a sua frente tem duas cadeiras com os seus pais Igualmente amarrados e amordaçados Um homem vem, corta a língua do seu pai Atira na sua mãe Leva os dois corpos deles E lhe deixa ali Naquela cadeira Onde você vai ficar Até que alguém lhe encontre E a língua do seu pai dá lá? No chão Pronto Começa assim o negócio Certo? Beleza? Pronto, acabou aí Então esse é o cenário inicial De O Sorriso da Hiena Que conta a história do psicólogo William Que tem alguns estudos Sobre como eventos violentos Moldam o caráter de uma pessoa A partir da sua infância Além dele A gente também conhece David Que é o nosso assassino Isso tá escrito aqui Atrás do livro Isso tá escrito na primeira página Isso tá escrito em todos os lugares Que você possa imaginar Então não se preocupem Não é spoiler Não é spoiler E a gente também conhece o detetive Arthur Que tem síndrome de áspera E é peça fundamental no livro Que é contado nessas três perspectivas Ou seja O livro tem três protagonistas A criança inicial do livro É o próprio David E por isso Ele quer saber Se acontecessem com outras crianças Como é que o caráter delas Ia ser mudado Se elas iam se transformar em monstros Assim como ele se transformou O que é que ele faz Alguns anos depois Começa a praticar alguns assassinatos Paralelamente Entrando em contato com William Para que ele pegue esses casos E faça um estudo Em cima das crianças E finalmente Consiga terminar O estudo prático Digamos assim Da tese dele É basicamente isso Cenário geral Bom, vamos começar Por Chão Sardinha Que este livro É um livro nacional Como a gente já falou Ele é de Gustavo Avila Inclusive Muitos parabéns Gustavo Porque é meu Deus do céu Sensacional Parabéns Inclusive Muitos obrigados Porque os livros que vem Vem autografados E é um livro independente A gente falou assim Inicialmente Superficialmente A capa está maravilhosa Apesar de estar onde é vermelho E não está contrastando muito Mas enfim A capa é maravilhosa A diagramação Ó Eu comecei Esse mês A ler e-books Não é mesmo? Então eu li aqui minha versão Ainda vou comprar Mas eu estava ansiosa Então li por aqui Então como a gente já deu uma introdução Os personagens desse livro São muito bem construídos Eles têm uma base Bem firme São bem reais E eles interagem De uma maneira Muito natural Sem ser aquela coisa forçada Ou chata Eles têm diálogos Muito interessantes E válidos Mesmo os personagens Que não tem papel principal No livro Acabam tendo Com a grande importância Porque eles são tão bem construídos Tão bem colocados Que fazem parte de um contexto maior Que é muito bem encaixado Que é muito bem certinho É o famoso História redonda Muito redondinha a história Que dá certo Em nenhum momento A pessoa fica perdida Muito pelo contrário Ele é muito objetivo Mas não é objetivo Mas não é objetivo no sentido de ser raso Ele é objetivo por não fazer muitas descrições Que a pessoa fica E é explicativo na medida certa Ele diz aquilo que você precisa saber Da primeira à última página Literalmente Como a gente já falou O livro já começa Ali ó Começa já E cada capítulo desse livro É literalmente um tiro No seu coração Esse livro na verdade é uma arma Que você pega e sofre É, cada capítulo que a gente acabava A gente já ia comentar Porque, meu Deus Eu tô aflita aqui Eu já li o livro Faz horas e tô aqui aflita ainda Uma coisa que é muito bem abordada É a síndrome de Arthur Síndrome de Asperger Asperger Ele é tratado, acredito eu De uma forma muito piel Enfim, as pessoas sabem que ele tem E ele também sabe E ele se aceita sim Ele tenta estar aprendendo Ou estar, sei lá Memorizando Algumas etiquetas que a gente tem Socialmente Falando E é muito, muito, muito Bem construído realmente O personagem Ele tem uma amiga Bad Que super entende A síndrome dele O livro não tem um lugar Assim, uma ambientação Bem definida Mas é possível Presumir Que se passe em uma cidade brasileira Porque, enfim É um livro nacional Porque os personagens São brasileiros Dá a entender isso Eu tava tipo Olha que é um livro E embora a gente não saiba O lugar exato Onde se passa Por exemplo, uma cidade Tipo, o livro se passa Em Natal Não Ele se passa em algum lugar Que você começa a imaginar Porque as descrições dos ambientes São muito bem feitas Por Gustavo Ele tem essa capacidade De mesmo não dizendo exatamente Onde se passa Dar a descrição do cenário Completo Pra que a gente possa Mais ou menos se ambientar E meio que imaginar Como a gente quer Toda a nossa história Fazer aquilo do nosso jeito Esse é mais um exemplo Esse é mais um exemplo de livro Que questiona Claramente ele questiona Até onde as pessoas São capazes de ir Por acreditar em alguma coisa Assim, a gente não vai falar Lógico que acontece Mais pra frente com o William Mas principalmente ele e Daisy Fazem muitas coisas Que você fica Gente, meu Deus do céu Não, o Daisy Ele tá matando pessoas Pra fazer um estudo Começa por aí Então a gente fica nessa aflição Só que, por outro lado O leitor chega a quase entender Não, chega a entender O que eles estão fazendo É Eles realmente conseguem Meio que explicar De forma lógica O que eles estão fazendo E você fica Isso Isso é muito louco Mas ele tá num dilema muito grande Simplesmente Você acaba meio que se compadecendo dele Mesmo ele sendo um assassino Porque você entende O que ele tá ali passando Você entende a situação dele Naquele momento Mesmo sabendo que não é o correto Ele vai Ele segue aquilo Em que ele acredita E a gente é meio que obrigado A aceitar Porque é tudo muito bem apresentado Pra gente Isso Mas é basicamente É um dilema moral Que existe nesse livro E você fica O livro inteiro nisso Sério Muito tenso A gente não vai trazer citações aqui Mas esse livro Muitos bras Na cara do leitor Só isso que eu tenho a dizer Marquei muita coisa Sério Tem umas frases de impacto Que você fica Gente Sobre tudo que vocês possam imaginar Sobre maldade humana Sobre a vida Sim Reflexões Tem muitas reflexões Dramas pessoais Muito legais E assim Não é uma coisa concentrada Todos os personagens Trazem muitas coisas assim Isso Muito Muito legal Eu comecei a leitura Fazendo a marcação Com post-its coloridos E fiz três marcações Porque chegou um momento Que eu não conseguia parar E ler Pra pegar um post-it E colocar aqui Eu tinha que continuar a leitura Só que é muito Cheio disso Mesmo É um livro Que se aproveita Bastante Uma coisa interessante É que apesar de ser Um thriller É um agente Desde o início Conhece o assassino Isso eu acho Que é uma Uma forma diferente De apresentar Tem alguns livros Que estão trazendo Dessa forma Mas é diferente Porque final Não é o interessante Não é você descobrir Quem é Mas é você saber Como está sendo feito É meio que você Você conhece bem de perto Qual é o sistema Que está acontecendo aí Então é uma coisa Bem interessante Você fica naquela Aflição Caramba Ele vai mesmo fazer isso Eu não estou aguentando E é muito Muito massa É diferente Do que a gente Está acostumado a ver Tem sempre um assassino E no final Você vai descobrir Não Isso você sabe Desde o início Que é o que acontece Geralmente com livros Que tem essa temática policial Ao longo da história Gustavo Ávila Vai dando algumas pistas Para a gente Vai soltando Algumas informações Que no final do livro Vão ser todas reunidas Num desfecho Bem redondinho Num desfecho coerente Num desfecho Muito imprevisível Principalmente Por ser esse livro De policial Que a gente já conheceu O assassino antes Então é uma coisa Imprevisível Eu não imaginava Que ia acontecer É uma coisa surpreendente É surpreendente Eu achei É muito bacana Parabéns de verdade Entre tantos livros nacionais Que passam despercebidos Da gente No dia a dia O sorriso da Hiena Tem tudo para ser o que? Um sucesso É Só tem uma frase aqui Um jargão Frase de propaganda Já chega A gente não faz a mínima ideia Se a gente conseguiu Conversar de pessoas Se vocês já leram Alguma indicação da gente Sei lá Se vocês gostam da gente Eu tenho aquelas Que tá tipo Se você não é escrita Leia Tipo Sério Vale muito a pena Vocês não vão se arrepender De verdade Vale muito a pena É uma narrativa Um livro fantástico Eu vou voltar Eu tava até quando terminei Eu falei pra não Eu arrisco falar Que já vai estar Nas milhares leituras do ano Sim Ah, certamente Vamos pra frente O recado tá dado Pronto Então é isso aí pessoal Se você gostou do nosso vídeo Não esqueça de curtir aqui embaixo Deixar aquele joinha Que ajuda a gente Muito na divulgação Não se esqueça De se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Deixa aqui o seu comentário Sobre o que você achou desse livro Se quer ler Se já leu O que é que achou Vamos trocar aqui Também não deixa de seguir a gente Em todas as redes sociais Pra saber tudo o que tá se passando No Elefante Literário E valeu Valeu Esse é mais um exemplo 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 Prestaixo Ok Exemplo 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 Exemplo